Música E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para o canal E estou trazendo hoje um vídeo de retro arte E antes de mais nada, peço já que vocês já deixem o seu like no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho para receber todas as nossas notificações Compartilhe esse vídeo também com seus amiguinhos Que ajuda muito o nosso canal a crescer e evoluir Para chegar aos mil inscritos Então pessoal, antes de mais nada, vocês precisam baixar o retro arte Então para baixar o retro arte, eu vou apertar a tecla F para sair de tela cheia Vamos botar aqui em modo janela, vamos entrar aqui no Google Vocês vão escrever aqui no Google retro arte Retro arte Retro arte É o primeiro link aqui do Google que vai aparecer aqui, retro arte Aqui é a tela principal do site, vamos botar em português aqui Obter retro arte, experimente retro arte online Vocês vão vir aqui em download Na aba download aqui, vocês vão ver aqui que o retro arte é disponível para vários tipos de sistemas Inclusive Windows 10, Windows Vista, Windows 2000, Windows 7, 8, Windows 98 É disponível para Linux, Raspberry, entre outros sistemas operacionais Aqui sistema da Apple, Xbox One, Xbox Series S, Series X É disponível também para PS Vita, PSP, PS2, PS3 Mas o foco do nosso vídeo hoje é para o Windows No meu caso aqui é o Windows 10 Para vocês baixarem o retro arte, vocês tem que saber qual é o tipo de arquitetura do seu sistema Se o seu sistema é 64 bits ou 32 bits Então para você verificar isso, no meu caso aqui no Windows 10 Eu vou aqui entrar nos documentos aqui, que é mais rápido Eu clico com o botão direito aqui em este computador Propriedades Daí vai abrir essa janelinha aqui E vocês vão ver sobre o dispositivo Opa! Pera aí É que agora está... É, daí é que vocês vão ver aqui Um tipo de sistema O meu sistema operacional é de 64 bits aqui É que atualizou o sistema ontem Então eu me deparei com este pequeno empencilho aqui Que eu quase que eu falei errado as informações Mas é isso aí Vocês vão fazer esse caminho aí para saber qual é o tipo de processador do seu sistema operacional Se ele é 32 bits ou 64 bits Então vamos fechar aqui Vamos voltar lá para o Google Deixa eu fechar o explorador de arquivos aqui E vocês vão baixar Eu recomendo baixar 64 bits Em vez de baixar o instalador Porque aqui você vai baixar todos os arquivos E não vai ter a necessidade de instalar o RetroArt no seu PC E inclusive você pode botar em pendrive e levar para qualquer lugar que você queira Então eu recomendo essa opção aqui Então baixou o RetroArt Vai entrar lá na pastinha do RetroArt Vai criar Deixa eu mostrar para vocês aqui Vai criar o Vocês vão entrar na pastinha que vocês baixaram aí Vão pegar essa Esse aplicativo aqui do RetroArt E vão criar Vão enviar para a área de trabalho Criar um atalho Daí ele vai ficar na área de trabalho de vocês aí Então vamos voltar aqui para o RetroArt No RetroArt No RetroArt aqui no menu principal No menu principal não Vamos aqui em configuração Em configuração aqui vocês vão em Entrada Em entrada vocês vão configurar o controle de vocês Daí aqui em controle Porta 1 Ou porta 2 Tanto faz Daí vocês vão selecionar aqui Como vocês podem ver aqui o meu dispositivo ele já foi reconhecido né Mas O RetroArt O bom dele é que ele reconhece qualquer tipo de controle Qualquer controle que tu botar aí Ele vai reconhecer aqui Daí é só configurar os controles Direcional para cima Direcional para baixo Esquerda Direita E assim vai E assim vai indo Então configurou o controle Vocês vão Em vídeo Em vídeo Tem a opção aqui de Escala de vídeo O seu RetroArt Ele vai vir nessa proporção aqui No Core Providete Que daí Nesse tipo De proporção de tela Aqui vai ficar as listras pretas No lado da tela Dos dois lados da tela Então Vocês vão verificar aí no No monitor de vocês Qual é a proporção de tela que vocês utilizam No meu caso aqui O meu monitor é 16 por 9 Então Eu seleciono 16 por 9 E o jogo vai ficar em tela cheia Sem aquelas faixas pretas do lado Feito isso Configurou o controle Configurou a escala da tela Vocês vão Vir aqui em Deixa eu ver aqui Onde é que vocês vão Menu principal Atualização Atualizações e downloads Aqui em atualizações e downloads Vocês vão Em download de núcleo No download de núcleo Nada mais é Que o download dos Núcleos dos consoles Que vocês vão emular No RetroArt Então aqui tem vários tipos de console Desde o 2048 Aqui Amstrad Arcade Aqui Atari Desde o Atari Até o último lá Que é em ordem alfabética Esse bagulho aqui Então até o último lá Que é o Sei lá que nome é isso aqui O Office Tem Então Vocês podem baixar Todos os núcleos Que vocês quiserem Estar utilizando aí No meu caso aqui Eu já baixei todos os núcleos Dos jogos que eu quero No caso Playstation Master System Mega Drive Super NES Super Nintendo É Super NES é o Super Nintendo Né carai Então Nintendo 64 GameCube Nintendo Wii Então Tem tudo aqui pessoal Daí Pra você baixar o núcleo É só clicar no núcleo Que você quer E vai aparecer A tagzinha ali do lado É porque ele já baixou Então Ele já está no seu Retroarte Vamos voltar aqui Depois de baixar os núcleos Vocês podem atualizar Os núcleos instalados O meu já está atualizado Então eu não preciso Fazer essa Essa parte aqui Depois Vocês vão em Download de conteúdo Download de conteúdo não Atualizar arquivos De informação de núcleos Atualizar recursos Vocês vão clicando Um por um Atualizar perfil de controle Não precisa Atualizar trapaça Trapaça são os hackzinhos Que vocês usam nos jogos Então se você quiser Usar hack Vocês botam aqui Atualizar trapaça Atualizar base de dados Vocês clicam em todos Esses aqui pessoal Atualizar shaders Atualizações de sobreposições E O baixar miniatura Sob demanda Você deixa desligado Por que? Porque isso aqui Ele força muito O processamento Do seu retroarte Então você deixa Desligado Essa parte aqui Depois a gente Baixa as miniaturas Manualmente Que daí é muito mais rápido E não tem risco De travação No seu retroarte Então De mais Eu acho que era só isso De configurações Que você precisa fazer Inicialmente Para estar jogando De boassa No seu retroarte Para você Baixar os jogos As rooms Isso aí Você vai ter que procurar Na internet Porque eu não vou Estar disponibilizando Esse tipo de link Porque se não É pirataria E eu não Vou disponibilizar Link pirata Para você estar baixando Mas é só vocês Pesquisar na internet Que vocês vão achar Rum para Mega Drive Playstation O que vocês quiserem Baixar E vocês baixam Daí vocês pegam No diretório De vocês Onde vocês fizeram O download Espero que vocês Tenham um winrar E saibam O que estão fazendo Para estar extraindo O jogo E para conseguir Jogá-lo no retroarte Porque tem Vídeos disso Explicando na internet Também Talvez eu lance Um vídeo desse No canal De baixar um winrar Extrair E ver qual é O tipo de arquivo Que roda ou não roda Aqui no retroarte No caso Daí Feito esse procedimento Vocês vão Importar conteúdo Vão no diretório Onde está Baixado Seus jogos Descolocar o D Aqui no meu caso Download de games Jogos de Nintendo Wii Daí vocês vão Clicar Em analisar Esse diretório Daí Analisando o diretório Ele vai puxar Todos os jogos Que estão dentro Desta pasta Inclusive os jogos Que estão em Subpasta Dessa pasta Então vocês Podem analisar Este diretório É só clicar em Analisar Que ele vai puxar Lá para aquela tela Que eu mostrei para vocês A tela inicial Onde tem aqui Mega Drive 32 bits Master System Mega Drive 16 bits Nintendo 64 Playstation Playstation 2 Sega 1000 Super NES E Wii Mas antes de importar Os jogos Você precisa Fazer o download Dos núcleos Senão ele não vai aparecer Desse jeito aqui Que está aparecendo No meu Entendeu Então é isso aí Feito isso Importou Fez o download Dos núcleos Importou Os arquivos Dos jogos Vocês vão Aqui Configurações De novo Em configurações Não Não é em configuração De novo É em menu principal Atualização E downloads Atualizador De miniatura De reprodução Daí aqui Você seleciona Qual console Você quer atualizar As miniaturas As miniaturas Nada mais é Que essa imagenzinha Que fica do lado Aqui Está vendo ali A imagenzinha Do jogo Aquilo ali É a miniatura Que você vai baixar Lá Pode ver Aqui que tem Várias miniaturas Baixadas aqui No meu Porque eu já atualizei As miniaturas Tem alguns Que não tem miniatura Mas a maioria tem Então Para vocês Verem aí Que o RetroArte Realmente funciona Eu vou rodar Um jogo De cada console Aqui Para vocês Verem que realmente O negócio É bom Vamos pegar aqui Do Mega Drive Deixa eu ver aqui Qual jogo A gente pode jogar Aqui do Mega Drive Vamos botar O Virtual Fighter Aqui mesmo Vocês vão ver Que o negócio Funciona Vou botar Em tela cheia Também Para De novo Para botar Em tela cheia É a tecla F F de faca Tá pessoal Não é S É F E como vocês Podem ver O meu controle Ele já foi Já foi configurado Para o Mega Drive Eu não precisei Fazer nada Ele já veio Configuradinho Aqui É só jogar Vamos botar Uma partida rápida Aqui de Arcade Como vocês Podem ver O Mega Drive Rodando De boa Aça Né pessoal Então Para acessar Esse menu Aqui O menu rápido É só apertar F1 A tecla F1 Acessa o menu rápido Aqui Daí a gente vai Fechar o conteúdo Para fechar Esse jogo Que a gente está Jogando agora Vamos aqui Fechar o conteúdo E vamos para O próximo jogo Da lista No Master System Vamos pegar O Sonic Sonic é muito É o jogo Mais famoso Do Master System Vamos pegar Aqui o Sonic Sonic 2 Aqui mesmo Como vocês Podem ver O controle Do Master System Também Configurado Normalzinho Show de bola Só jogar Então está aí Pessoal Master System Rodou de boas Também Vamos aqui No Mega Drive 16 bits Se o 32 bits Rodou de boas Ou 16 bits Então nem se fala Vamos pegar o Aladim Aqui Não vou ir de Sonic De novo Vamos dar uma variada Aqui Ele já não escolheu O núcleo O núcleo De primeira Aqui Então vamos De Mega Drive Genesis Que é o Núcleo Que está Ali no No bagulhete Então como vocês Podem ver Também o rodou De boas Controle Configurado Não precisei Fazer nada No controle E aí estamos Com o Aladim Do Mega Drive 16 bits Então é isso aí Pessoal Mega Drive Rodando de boas Vamos para o Nintendo 64 Nintendo 64 Nintendo 64 Aqui eu vou pegar O F0 E como Como eu já falei Controle configurado Não precisei Fazer nada O vídeo Sem nenhum Corte Ok O F0 De boas Também Rodando Sem nenhum Travamento Tudo Bem E é isso aí pessoal Nintendo 64 Funcionando de boasas Vamos Vamos de playstation Agora Playstation 1 Vamos ver qual O jogo Que a gente pode pegar Talvez o Gran Turismo Gran Turismo É pesadinho Deixa eu ver O Gran Turismo 2 Cadê o Gran Turismo 2 Aqui Gran Turismo Que é um Jogo pesado Do Playstation Carregou Carregou aí Muito rápido E aqui No Playstation Já acontece Algo diferente Dos outros Emuladores Que eu mostrei Agora Dos outros Consoles Playstation Você vai Apertar Tecla F1 Você vai Aqui Em Controles Seleciona O seu controle E aqui Em dispositivo Desconhecido Onde está Aparecendo Dispositivo Desconhecido Você bota DualShock Que é o controle Do Playstation Botou DualShock Voltou Aqui Opa Voltou aqui No Playstation Só jogar Vamos comprar Aqui O carrinho Aqui No Playstation Aqui Onde Nissan Usado Vamos pegar O Uniceu Skyline Aqui Só para testar Compramos Uniceu Skyline Ok Vamos voltar Opa Agora vamos Aqui Em corrida Espero que não dê Direitos autorais As musiquinhas Dos jogos Vamos começar Aqui a corrida Então De Nissan Skyline Pessoal O Playstation Está muito feio No emulador Mas É que Eu vou mostrar Aqui para vocês Que antes Aqui nesse menu Aqui do F1 Tinha Aqui em opções Tinha a opção De botar Escala interna Em 4x Daí ele tirava Ele tirava o serrilhado Do jogo Era o antiserrilhado Que tinha E infelizmente Aqui nessa atualização Que teve Não botaram Essa opção Aqui no Playstation Antes tinha Aqui E agora não tem mais A que eu usava Antes era 1.9.0 Daí tinha a opção De antiserrilhado Aqui Agora não tem mais Se alguém souber Botar Essa opção De volta No RetroArte Na versão 1.9.4 Deixe aí Nos comentários Que realmente Vai ajudar Bastante Porque Como vocês podem ver Aqui o Playstation Está bem Feio Porque ele está Com um serrilhado Monstro Aqui Ele está rodando Lisinho Mas ele está Com esse serrilhado Monstro Que deixa o jogo Bem feio Mesmo Então tá Playstation rodou De boa Vamos fechar O conteúdo Aqui E vamos Para o próximo Console O próximo Console Seria o Playstation 2 Porém O núcleo Do Playstation 2 está Com um problema Ele não Está rodando Os jogos De Playstation 2 ainda Então Vamos deixar O Playstation 2 Para um próximo Víde Quando eles Arrumarem Essa parte Do núcleo Do Playstation 2 Daí tem O SEGA 1000 O Super NES Vamos aqui De Super Mario Super Mario World Opa Agora o botão Que apertava Que agora Porra Aí Vamos de Super Mario World Aqui Vocês vão ver Que o Super Nintendo Também está rodando De boa Aí A musiquinha Lembrando Dos tempos De infância Como vocês podem ver Já está rodando De boa O Super Nintendo Também Olha Que bote Então Super NES Então Então Super NES Assim pessoal Logo logo Vai ter Uma série No canal De jogos Retro Só no Retro Art Jogando Todos Os jogos Que eu baixei No Retro Art Vai ter Uma série Bem interessante No canal Uma hora De cada jogo Então Ativem o sininho Para receber As notificações Que logo logo Vai ter mais vídeos No canal Então Super NES Show de bola Rodou Vamos fechar o conteúdo E vocês vão ver Agora Nintendo Wii Que é o Mais poderoso Aqui dos Consoles Retro Que a gente tem Nintendo Wii Vamos de Super O Nintendo Wii É aquele negócio Que eu falei Ele tem uma Ele tem uma Complicaçãozinha Que é a emulação Do Sensor de movimento Dos controles Do Nintendo Wii Então Todos os jogos Rodam Porém Jogos com sensor De movimento É meio complicadinho Porque Não tem Que nem jogos De corrida Jogos de corrida Ali No Nintendo Wii Tu faz com Um movimento Ali As curvas Então Esse sistema De emulação Do movimento No Retro Art Ainda não Está muito Preciso Então Vamos botar Aqui o Super Mario Bros Do Nintendo Wii Super Mario Bros Do Nintendo Wii Aqui Que vocês vão ver O que eu estou Falando E o Nintendo Wii Também tem A questão Do controle Que a gente Tem que configurar Qual controle Que a gente Vai jogar No Super Mario Bros O melhor controle Para jogar Deixa eu ir aqui Em controles Cadê Aqui Controles No Super Mario Bros O bom É este controle Aqui O Emote Mais Num choque Daí Este controle É bom De jogar O Super Mario Bros Está bem Emulado Este controle Aqui E aí Rodando Lisinho Super Mario Bros Do Nintendo Wii Vai ter Vai ter uma série Desse jogo Aqui no canal Também Sem nenhum Travamento Rodando Liso Depois No final Do vídeo Eu vou botar As configurações Do meu PC Para vocês Verem que O meu PC Não é muito Forte Não é muito Parrudo E está rodando Nintendo Wii De boas E é isso Pessoal Nintendo Wii Rodando de boas Vou botar Mais um jogo De Nintendo Wii Só para vocês Terem uma noção Que realmente O Retro Art É bom Não querendo Fazer propaganda Mas Para vocês Que gostam De jogo Retro É o melhor Emulador Que tem No momento Vamos de Sonic All Star Racing Que é um jogo Bem pesado Para os computadores Nem o Até o Próprio De PC Talvez Traga Em alguns Computadores Mas Ele roda Lisinho De boas No emulador Também Sonic Sonic Siga All Star Racing Tem uma engasgadinha ali no começo Mas era porque estava carregando Agora vocês vão ver aqui na corrida Que realmente Até esse jogo aqui Ele roda liso no emulador E o interessante também do emulador É que tu pode configurar até 16 controles Dá pra jogar em 16 players ao mesmo tempo Eu estou com visita aqui em casa Pessoal Se vocês escutarem uma tosse aí no fundo Já sabem É ótimo ter você aqui no seaside 3, 2, 1, 1, GO! Vamos nessa aí Sonic All Star Racing Rodando tipo aço Rizinho O jeitinho Os jogadores gostam E a configuração de controle Não é muito difícil De configurar Já mostrei ali pra vocês É só Adaptar ali qual controle fica melhor Para o jogo O Nintendo Wii tem vários tipos de controle Então é só Encontrar o controle que se adapta melhor Com o jogo É só encontrar o controle que se adapta melhor Com o jogo E isso aí pessoal Vou mostrar agora as configurações do meu PC aí pra vocês As configurações dele também estão na descrição do vídeo Mas É bom mostrar aqui em tempo real Aqui né No vídeo aqui Que realmente não é mentira Então tá aqui ó NVIDIA GTX 750 Com processador AMD FX 6300 8GB de RAM Então com isso aqui Vocês já conseguem rodar O RetroArte aí Lisinho Praticamente todos os Os consoles Retro E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixe seu like Que ajuda muito O canal Compartilhe esse conteúdo Com seus amigos E Não esqueçam de ativar o sininho aí Pra receber as notificações aí Que logo logo vai Vai ter gameplay De rejogos retro aí no canal Então Até a próxima aí pessoal Fiquem com Deus Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON